Então ele tem ali respostas sobre a Lava Jato, vai repetir o discurso segundo qual ele foi uma vítima da Lava Jato para tirá-lo do pleito, para prendê-lo e evitar que ele que estava na frente nas pesquisas disputasse a eleição. Isso ele vai manter, mas tentar dissociar da imprensa, não fazer um discurso anti-imprensa, nem ficar remoendo e cobrando algum tipo de retratação da imprensa pela maneira como cobriu a Lava Jato. Vai também tentar se dissociar de qualquer escândalo de corrupção que aconteceu nos governos do PT. Tentar botar tudo na conta de uma atuação parcial do Moro, do Deltan Dallagnol. A gente sabe que isso não cola para uma grande parcela do eleitorado brasileiro. E a aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula nas pesquisas, a queda na diferença entre os dois, mostra que essa herança da corrupção petista e o antipetismo que advém dessa percepção de que foram governos que tiveram a corrupção como um dos marcos, ainda é muito grande, maior do que o PT queria acreditar no início da campanha, quando o Lula estava com uma grande vantagem, quando as condenações dele tinham acabado de ser anuladas pelo Supremo. Então, parecia que ele ia ter uma grande campanha de retratação em relação a esse tema e não é isso que está acontecendo. Não é como se as pessoas tivessem aceitado que foi tudo uma ficção do Sérgio Moro e nada aconteceu, mesmo porque algumas condenações da Lava Jato persistem, as relações não foram anuladas, as das empreiteiras, por exemplo, a devolução de recursos para os cofres públicos aconteceu. questões ligadas à corrupção com a qual ele vai ser confrontado.